É, quando a gente fica solteiro a gente pensa que tudo é fácil, né? É um problema Bem que eu tinha te avisado que nessa cidade Não ia ter nenhum barzinho à prova de saudade Cê vai cair na conversa do primeiro que insistiu Suas amigas vão te incentivar Beija ele aí E quando você beijar E quando você beijar Pensa que eu vou tá beijando outra boca também Se imaginou eu de roupa agora Imagina sem Pensa pra ver se essa raiva não passa na hora A gente tá só a um beijo de não ter mais volta Cê vai cair na conversa do primeiro que insistiu Suas amigas vão te incentivar Beija ele aí E quando você beijar E quando você beijar Pensa que eu vou tá beijando outra boca também Se imaginou eu de roupa agora Imagina sem Pensa pra ver se essa raiva não passa na hora A gente tá só a um beijo de não ter mais volta Pensa pra ver se essa raiva de não ter mais volta Pensa pra ver se essa raiva não passa na hora Pensa pra ver se essa raiva não passa na hora Pensa pra ver se essa raiva não passa na hora Obrigado.